Globo Esporte, oferecimento Belcar, conheça espaço cliente prêmio Belcar, alta tecnologia Volkswagen exclusivo pra você. Olá, boa tarde. Pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Goiás perdeu para o Corinthians por 1 a 0 e foi eliminado da competição. Cepra joga tardes. Ele com o Pericles, um bolão aqui na direita, pro Lineker, chegou na área com o pé direito, arris, contra o gol, tem desvio, tem escanteio. Andrei, o Nicolas conserta, mas joga errado do outro lado, recuperação do time goiano. Aí o Assuério, tá na área, fez a finta, Assuério, pé direito, arris, contra o gol, Matheus, o goleiro do Corinthians. Briga! E é claro, agora dá bronca em todo mundo, Matheus, tá com moral, Matheus, vamos ver de novo. A Assuério meteu uma caneta pra cima do defensor e deu uma pancada pro Matheus defender. Paulinho. Ainda Paulinho, faz a tabelinha com o Leandro, Leandro, Paulinho, Paulinho, Leandro, chega na área pro Matheusinho, de pé esquerdo. Gol! Gol do Corinthians! Matheusinho, número 10! Agora os profissionais faltam cinco dias para o início do Goianão. E o sonho de contratar os experientes Viola e Gustavo Nery acabou para o Morrinhos. Morrinhos e o time da região sul do estado apostam em outras qualidades do elenco. O entrosamento e a juventude são as esperanças de uma boa participação do Morrinhos no Goianão 2012. A equipe foi uma das primeiras a iniciar os treinamentos, ainda em novembro, com a base deixada pelo time vice-campeão sub-18. Uma das promessas é o atacante Hélder, de 18 anos. O atleta já teve uma experiência de 20 dias no Santos, com o Neymar e os outros meninos da Vila. Aprendi que é um nível maior, né? É uma grande equipe do Brasil. Então a gente se sente satisfeito, né? O Morrinhos até agora realizou dois amistosos na preparação para o Goianão 2012. O time ainda não venceu. Foi um empate em 0x0 com o Vila Nova e uma derrota na última quarta-feira para a Aparecidência por 3x2. A expectativa em dezembro do presidente do clube era contratar pelo menos um grande jogador, como Gustavo Nery ou Viola. Não deu certo. E o Vila Nova quer acabar domingo no jogo de estreia no estadual contra o craque fora de casa, com um jejum de quatro meses sem vitória. O Vila bem que anda se esforçando. Mas o início de 2012 vem sendo tão desanimador quanto o fim de 2011. Os três amistosos realizados nessa pré-temporada foram contra futuros adversários do time no Campeonato Goiano e na Série C do Brasileiro. E os resultados? Uma decepção. Diante de rivais regionais como Morrinhos e Aparecidência, não passou de um empate sem gols. Já contra o Brasiliense foi ainda pior. Derrota por 3x1. Acho que isso é inadmissível. Eu acho que para um jogador que quer chegar no lugar grande, para um time que quer chegar no lugar grande, no lugar de vitórias e de conquista, isso passa pelo dia a dia, passa por vitórias, por pequenas vitórias, por pequenas conquistas para chegar a ser campeão. Inadmissível é o jejum de vitórias, que no próximo sábado vai completar 4 meses de duração. O último triunfo foi em setembro de 2011, 2x1 sobre o ABC. De lá para cá, contando os amistosos desse ano, foram 9 empates e 10 derrotas. A solução do Vila Nova, no momento, é vencer. Um ambiente mais light e tranquilo. É disso que o Vila Nova está precisando. Por isso, o restinho de pré-temporada será em Lago Verde. Mais perto da natureza? Sim. Mas não necessariamente longe dos problemas. No ano passado, o time se refugiou nesse mesmo lugar. E como todo mundo já sabe, as coisas não deram muito certo. Não ter dado certo no ano passado não foi por causa que nós nos concentramos, por nada disso. Porque nesse início de preparação é necessário, porque tem um descanso, tem uns treinamentos muito fortes. No primeiro amistoso, com novas peças, o Goiás venceu e convenceu. No estádio da Serrinha, o time Esmeraldino goleou o Braslândia do Distrito Federal. Uniformes de treino, sem numeração. Público, de jogo. Cerca de 2.500 torcedores doaram alimentos para ver o primeiro jogo do Goiás no ano. Todos estão curiosos para conhecer o Goiás modelo 2012. Inclusive a concorrência. Olha quem está ali. Leonardo Souza, técnico da Aparecidense. Primeiro adversário do Goiás no Goianão. No próximo domingo, aqui mesmo na Serrinha. O test drive é com o Braslândia, da primeira divisão do Distrito Federal. Na linha, o Goiás começou dividido. Cinco novidades e outros cinco jogadores que a torcida já conhece. No gol, Arlen, quase 13 anos de clube. E nenhum trabalho no amistoso. Já o Felipe Amorim foi quem mais apareceu. Como um autêntico ponta direita. Deu um presente para o Yarlen, que perdeu. E outro para o Davi. O ex-meia do Vila marcou com estilo o primeiro gol do time em 2012. E o primeiro dele no novo clube. Procurar estar sempre chegando na área para poder finalizar. Acho que foi o início até bom da nossa equipe. Apesar do pouco ritmo, pouco conhecimento. Felipe Amorim também teve a chance de marcar. Mas só passou perto. Entre os novatos, destaque para o Ricardo Goulart. Se movimentou muito e fez o segundo gol. A gente está meio preso ainda. Mas a gente procura ser em entrosamento o mais rápido possível. Chegaram jogadores de qualidade, jogadores de meia. Que ano passado tinham bons jogadores. Mas quando alguém se contundia, não tinha opção ali. Então assim, ficou mais fácil de jogar. E eu estou em uma posição que fica mais fácil para mim. Dois vira, quatro termina. O Goiás voltou com coletes e jogadores novos no segundo tempo. Continuou mandando no jogo. O lateral Clayton, que subiu da base, aproveitou a chance. Foi bem e marcou o terceiro gol. Depois do cruzamento do novato Marinho, Bruno Aquino fez o quarto. Goleada, monitorada por GPS. Os jogadores do Goiás foram rastreados pela comissão técnica. A gente utiliza para ter uma ideia da distância percorrida dos atletas no jogo. Além da distância total, nós temos como fragmentar a posição que eles correram, o percurso que eles fizeram, a média de velocidade, a velocidade máxima atingida. O goleiro Márcio começa a temporada 2012 de contrato renovado por mais três anos e, é claro, valorizado no Atlético. A negociação vinha se arrastando desde o final da última temporada. Mas não foi só a boa proposta do futebol chinês que adiou a renovação de contrato por três anos entre Atlético e Márcio. Primeiro que eu estava de férias, né? Então, eu tinha que curtir minhas férias. Segundo que um mau mentinho de salário não faz mal a ninguém. Claro, até porque o ano foi muito produtivo, tivemos um excelente trabalho durante o ano todo, o grupo todo e os goleiros também valeu essa valorização. Valorizado e com a cabeça descansada, tudo ficou mais fácil. Essa renovação foi a mais fácil de todas porque havia o interesse meu, havia o interesse do Atlético e existe um sentimento, né? Um sentimento bom, um sentimento de carinho com o torcedor atleticano, né? O carinho não é à toa. Já são quase 300 jogos com a camisa rubro-negra. Além de muitas e muitas defesas, 18 gols marcados. Coletivamente conquistou três campeonatos goianos, uma Série C de campeonato brasileiro e ainda o acesso para a elite do futebol nacional. E que tal continuar crescendo juntos? O meu projeto na segunda renovação foi esse, né? Crescer junto com o clube. Nós estávamos na Série C e quando eu renovei a primeira vez a gente tinha sido campeão regional. Então eu pensei que o clube poderia crescer e eu automaticamente junto. E isso vem acontecendo. Agora é ratificar cada vez mais a nossa permanência na Série A, a nossa identidade e o respeito dos adversários e o equilíbrio nacionalmente. A seguir você fica com a edição nacional do Globo Esporte. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O seu revendedor Pirelli, evolução sobre rodas. Tropical Pneus, você não roda na contramão.